E a equipe do basquete Joaçaba ficou na segunda colocação dos Jogos Universitários Brasileiros e agora foca nos playoffs do Campeonato Catarinense. A equipe do basquete Joaçaba representou a UNOESC e Santa Catarina na competição, que foi realizada de 9 a 19 de outubro em Brasília. Em 2022, Joaçaba foi a grande campeã dos jogos. No ano passado, a equipe trouxe para casa o vice-campeonato, o mesmo acontecendo neste ano, perdendo a final para a UNIPE de São Paulo pelo placar de 82 a 81 nos últimos segundos de partida. Infelizmente, a gente não conseguiu ficar bicampeão dos Júbis, mas foi uma campanha boa, apesar da final, do jogo bem acirrado contra a UNIPE, um ponto. A nossa equipe perdeu um jogo só, jogamos cinco jogos, ganhamos quatro, na final, infelizmente, veio o revés, mas fizemos uma boa competição, pegar os detalhes bons, melhorar ainda mais e aperfeiçoar os detalhes ali que faltou na final e corrigir isso aí para as próximas competições. Agora, a equipe joaçabense já virou a chave e concentra todas as atenções nos playoffs do Campeonato Catarinense. E tudo começa hoje à noite, onde o basquete joaçaba enfrenta no Clássico Regional a equipe de concórdia em partida única. O vencedor desse jogo já tem o confronto definido, que é contra a equipe de Blumenau. Então a gente tem esse jogo para vencer dentro de casa, uma ótima oportunidade de jogar diante da nossa torcida. Muito provavelmente o último jogo em casa. Então a gente vai com tudo para chegar novamente entre os quatro melhores do Catarinense e tentar surpreender mais uma vez, chegar em uma final e beliscar esse título aí que para nós vai ser inédito ainda. Então é uma oportunidade incrível e por isso que a gente espera que a nossa torcida venha para o ginásio. Hoje às 20h aqui no Campus 2 da UNOESC para empurrar os nossos gigantes rumo a essa vaga aí. E vai ser muito legal.